Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino, se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal e você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso amado clube Vasco da Gama, beleza? Bom, vamos trocar aquela ideia hoje falando sobre o Vasco, toda vez que a gente fala sobre o Vasco, falamos bem do Vasco, falamos mal do Vasco, porque aqui é canal de você, torcedor vascaíno, que gosta realmente do Vasco da Gama. Hoje vamos trocar aquela ideia aí sobre o time do Vasco, Vamos falar sobre Michel, recém-contratado pelo Vasco da Gama, já está inscrito no BID da CBF e pode estar apto a jogar na partida contra a Ponte Preta. E vamos falar também sobre Carlinhos, que pode estar retornando aí para o time vascaíno, ele não rescindiu seu contrato com o Vasco e pode ter volta aí para encaixar no time de Marcelo Cabo. Bom, primeiramente vamos falar sobre o pouco do time do Vasco, né? É o Vasco que jogou muito mal no primeiro jogo da Taça Rio contra o Botafogo, jogou muito mal no jogo da volta, perdemos de 1x0 no Botafogo, corremos o risco ali de pegar o 2x0, fomos para os pênaltis, ganhamos a Taça Rio, e daí para cá a gente pensou que o Vasco ia ter uma subida, né? A gente pensou que o Vasco ia ter um rendimento melhor dentro de campo, mas isso não aconteceu. O Vasco de lá para cá não vem jogando muito bem as partidas que Marcelo Cabo tem pelo Vasco, a gente foi muito mal contra o Operário. Nessas últimas três partidas o Vasco só tem vindo queda, queda de rendimento dentro de campo e está sendo muito preocupante para o torcedor do Vasco. E fica aquela dúvida se esse time realmente está pronto para jogar uma Série B. A gente quer que o Vasco jogue uma Série B tranquila, que não passe sufoco para se classificar para a Série A. A gente viu o jogo contra o Boa Vista em Bacaxá, o Vasco jogando na casa do Boa Vista. O Vasco fez um jogo muito horroroso, apesar de ter ganhado o jogo por 1x0. E Marcelo Cabo depois na coletiva falou que o Vasco jogou muito bem, que gostou do Rômulo. Rômulo fez duas falhas ali no meio de campo do Vasco. Hernando só tocava a bola para trás, era de Rômulo para Hernando, Hernando de Zeca, Léo Martos. Léo Martos voltava a bola, aí voltava para o Vanderlei de novo, aí fazia com que o Boa Vista pressionasse o Vasco. O Boa Vista teve duas boas chances ali de fazer 1x0 logo no início da partida, com o Rômulo entregando ali a paçoca para o time do Boa Vista. E o Vasco não fez uma partida boa. Tem muitos torcedores falando que o Vasco fez um bom jogo, que ganhamos de 1x0, mas o time não jogou muito bem. A gente quer que o Vasco jogue bem dentro de campo. A gente tem que ter a confiança que o Vasco vai subir para a Série A do ano que vem. Que o Vasco faça o campeonato tranquilo, e que volte a Série A sem sufoco aí. Bom, virando a chavinha agora, vamos falar sobre o Michel. Michel, que vivia a expectativa de ser inscrito no beat da CBF, antes do jogo contra o Boa Vista. Assim, ele estava apto a jogar contra o Boa Vista no primeiro jogo da Copa do Brasil, da terceira fase. Mas, o Vasco não conseguiu inscrever o jogador. Mas, o jogador já foi inscrito, foi inscrito ontem no beat da CBF, e já pode atuar contra a Ponte Preta no domingo, às 4 horas da tarde, na casa da Ponte Preta. Ele pode atuar na lateral esquerda. É Zeca, saiu contundido aí no jogo contra o Boa Vista. E pode atuar na lateral esquerda ali, no lugar de Zeca. É Michel, que atua no meio de campo, joga como zagueiro, e lateral também. É um jogador versátil, é um jogador que não tem só uma posição dentro de campo. E Marcelo Cabo pode usar esse jogador aí, tanto no meio de campo, como também na lateral esquerda e na zaga. Ele treinou como zagueiro, na ausência de Leandro Castan, que foi machucado no jogo, contra o Botafogo ainda, no primeiro jogo. Mas, provavelmente, mais provavelmente, o Leandro Castan vai voltar também, junto com Marquinhos Gabriel, nessa partida, contra a Ponte Preta no domingo. E a expectativa é que Marquinhos Gabriel volte, Leandro Castan também, que está se recuperando junto com ele, para reforçar o time aí, porque a gente sentiu muito a ausência de Marquinhos Gabriel e Leandro Castan no meio de campo e na zaga. Bom, vamos falar agora sobre Carlinhos. Carlinhos que pode estar voltando para o Vasco da Gama. O jogador não rescindiu o contrato com o Vasco, não chegou a um acordo com o Cruz Maltino. A gente viu que o Vasco, saiu a notícia que o Vasco ia pagar tudo parcelado para Carlinhos, mas isso não aconteceu. E o empresário do Carlinhos quer que ele volte ao CT, que treine com os jogadores e que volte ao time de Marcelo Cabo. Eles não chegaram a um acordo ainda para rescindir o contrato de Carlinhos e dar essa pressão do empresário do Carlinhos para que ele volte a treinar no CT do Vasco da Gama junto com os demais jogadores do Vasco. Bom, essa foi minhas opiniões de hoje, minhas informações. Se você gostou, deixe seu like. É muito importante para que esse vídeo seja divulgado para mais Vascaínos. conto com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!